A reunião está quente, liderada pelo povo do policial, o governo, após o ministério dos presos, já tem que chegar a todo o barco ferido. Alfred, prepare o bate-move. Você não deveria ir, Patrão Cruz. Está ferido? Vem que se recupere. Você sabe que eu não posso, Alfred. Você apenas um. Ah, se for, vai morrer. Tire a noite de folga. Deixe a polícia cuidar disso pelo menos uma vez. Eu tirarei uma noite de folga. Quantos pilões também tiraram? Tem que ser eu cuidar do meio. Eu sou o símbolo. A ideia de qualquer um pode ser. Eu não me meto. Eu não desisto. Quando me derrubam, eu levo e eu tenho outro caminho para a vitória. Sim, sou o primeiro zumbi. Mas não deixe isso de mirar. Preparação até desertar a situação. O heroísmo não diz nada se os motivos não forem bons. Eles podem sempre voltar, mas eu estarei sempre aqui para detê-los. Eu nunca vou me render. Eu sou o Bote. Aê, palmas!